Fala galera, aqui quem fala o Vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, manos, como hoje é segunda-feira, né, primeiro de tudo, eu quero desejar uma ótima semana aí pra vocês, né, já de ler aqui no canal fazer isso. E olhem só, manos, começando essa semana com tudo, porque amanhã finalmente vai ter atualização, né, como eu já tinha comentado com vocês. E tudo tá indicando, né, que amanhã Torres Tortas vai voltar no mapa. Porque olhem só, a própria Epic Games, né, colocou no Twitter o seguinte, só mais um sono, aí ali, né, tipo um emojizinho de cidade, né, indicando que Torres Tortas vai dormir, né, pela última vez no mapa, vou dizer assim agora essa noite. E logo em seguida, né, no Twitter do Status Brasil, eles falaram o seguinte, vamos dropar onde? A atualização 19.10 está programada para lançamento amanhã, dia 18 de janeiro. O período de natividade vai começar, né, por volta das 6 horas da manhã no horário de Brasília, com o paramento de partidas sendo desabilitado com 30 minutos de antecedência. Então, amanhã de manhã, né, 6 horas vai ter atualização, né, possivelmente aí pelas 7 horas, um pouco antes talvez, vai ficar online o jogo. E vamos ver, nas Torres Tortas vai voltar, né, Epic Games colocou, né, que isso realmente vai estar acontecendo. Mas, imaginem só se Epic Games trola todo mundo, como já tinha comentado, né, tem blocos de gelo, tá ligado, tipo, ao redor ali das construções da cidade. Então, tem uma galera, né, comentando que a neve vai derreter, mas os blocos de gelo não vão derreter amanhã, né, vai demorar, tipo, mais uma semana para eles derreter. E a cidade, né, ficar disponível, vou dizer assim. Mas, eu acho que não, né, porque a Epic colocou que só mais um soninho, né, emoji de cidade, tá indicando, né, que amanhã mesmo a cidade vai estar disponível. E eu espero que a Epic Games não faça um bait, porque ia ser um bait do século e a galera fica muito irritada. Não ia ser aquele bait, tipo, ah, engraçado. Não, a galera ia ficar muito irritada, com certeza. Inclusive, já vazou, né, os funcionários da Epic Games olhando para os servidores amanhã. Olhem só, eles vão estar exatamente assim, ó, rezando, né, para não cair, né, rapaziada. Eu postei esse meme aí no meu Twitter e no meu Instagram, né, eu achei bem engraçado, porque, com certeza, vai ser essa cena, né. Vazou os funcionários da Epic Games olhando para os servidores, porque, né, eles não estão muito bons ultimamente, né, caíram bastante durante o evento de Natal. Quando lançou o item do Homem Arena, também caiu os servidores. Então, vamos ver, né, amanhã, já que Torres Tortas vai voltar, né, tudo indica, né, que muita gente vai entrar no jogo. Tomara, né, que os servidores não caem de novo, né, tomara que eles aguentem. Tipo assim, o meu palpite é que eles vão cair de novo. Só que eu acho que não vai cair, tipo, logo no começo, né, porque como os servidores vão ficar online por volta das 6h30, 7h da manhã, que é bem cedo ainda, em outros países é mais cedo ainda, tá ligado, eu acho que não vai ter tanta gente, assim, logando logo que ficar online. Mas, eu acho que aí por volta das 10h da manhã, aqui no horário de Brasília, pode ser ainda que vai ter muita gente entrando, e eu acho que sim, os servidores vão cair, né. Façam suas apostas. Comenta aí embaixo se você acha que, de novo, o servidor do Fortnite vai estar caindo por conta aí de Torres Tortas, ou se você acha que dessa vez eles vão aguentar. Eu quero saber o palpite de vocês. Vão ver quem é que vai acertar. E olhem só, rapaziada, outro assunto que eu quero comentar a respeito dessa atualização, é que não vai chegar só Torres Tortas, né. Lembrando que já faz muito tempo que não tem atualização massiva, então amanhã vai ter sim, né, bastante vazamento aí de itens e skins, né, como já é de costume, mas uma parada importante que eu já tinha comentado, vale lembrar, é que pode ser que amanhã mesmo, né, os dinossauros já vão ser vazados, já fiquem disponíveis ao longo dessa semana, tá. Os dinossauros que apareceram no trailer, apareceram também, né, num pequeno vídeo que a Epic Games postou do Boba Fett, né, e tudo tá indicando que eles vão chegar muito, muito em breve, né, pode ser que amanhã ou na quinta-feira, tá, ao longo aqui dessa semana, né, fique ligado nisso. Não é confirmado, mas, né, vazamentos indicavam, né, que os dinossauros iam ser lançados nessa semana, tá. E só voltando a falar de Torres Tortas, uma parada importante, né, que eu tenho que destacar aqui também, é sobre essa tela de carregamento. Ó, esse aqui é um pedacinho de uma tela de carregamento que já foi liberada no jogo, que mostra, né, pra gente, Torres Tortas coberta de gelo, né, a gente pode ver a torre do relógio aí de Torres Tortas, e o que eu tinha falado antes, né, daquela trollagem da Epic, né, de tipo, amanhã, os servidores ficaram lá, de a gente entrar no mapa e tiver tudo, né, coberto de gelo ainda, é nessa questão da gente não poder acessar as construções, né, o que muita gente tá postando é que essa tela de carregamento, na verdade, indica como que a cidade vai ficar, vai ficar com uma temática de gelo. Isso sim é possível acontecer e não será um problema, tá ligado? Se a cidade tivesse, né, cheia de gelo, mas a gente pudesse, né, acessar as construções, né, como de costume, será de boa, tá ligado? O meu problema ali, como eu tinha falado do bait da Epic Games, é se ficasse, né, tudo congelado ainda e a gente não pudesse, né, entrar ali em algumas portas, entrar nas construções, né, e poder lutear, né, e fazer de tudo ali na cidade. Não sei se todo mundo lembra, mas lá na sétima temporada do primeiro capítulo, quando foi, né, congelado o bosque gorduroso, ficou mais ou menos assim, né, tipo, a gente podia só quebrar alguns telhados de certas casas, a cidade ficou inútil, né, então eu espero que isso não aconteça, né, com Torres Tortas, mas eu espero que Epic Games não faça esse bait, né, com a gente, de tudo, né, ficar congelado e a gente não puder acessar nada, mas, né, se a cidade ficar cheia de gelo, isso não seria problema, né, tipo, a cidade com temática de gelo, acho que seria até um negócio diferente, então fique esperto. Pode ser que Torres Tortas não volte, né, como era antigamente, pode ser, né, que volte com uma temática de gelo, né, sei lá, tipo, o chão coberto de gelo, aí a gente fica escorregando ali na cidade, né, não sei, seria um negócio totalmente diferente, mas, né, fiquem ligados, né, pode ser que a cidade não vai, né, voltar a ser como era bem antigamente, né, como a galera tá falando, lá no primeiro capítulo ainda, na oitava temporada, sétima temporada, talvez volte um pouco diferente, né, assim como, tipo, voltou, entre aspas, né, quando se uniu lá com Fontes Salgadas, né, ficou meio, meio a meio aquela cidade, tá ligado, então tá aí, né, fique esperto, amanhã a Torres Tortas pode voltar sim, é um pouco diferente, eu só espero que Epic Games não trolle todo mundo, né, e deixe, né, a cidade, tipo, cheia de bloco de gelo ainda, né, como eu falei, se tiver temática de gelo, aí tudo bem. E pra finalizar, manos, eu quero mostrar uma sugestão que eu encontrei lá no Reddit, bem interessante até, sobre a gente poder comprar, né, com certos personagens, habilidade, vou dizer assim, de ver, né, onde que vai aparecer aí na partida o próximo tornado. E, manos, eu olhei os comentários, galera, até que achou interessante essa ideia, e realmente, né, faz sentido, levando em conta, né, que já tem alguns personagens, né, que vendem a habilidade da gente poder saber, né, onde que vai aparecer, né, a próxima safe zone, porque não fazia a mesma coisa com os tornados aí que foram liberados recentemente, né, então a gente encontra ali com somente alguns personagens, é claro, a gente, né, paga algumas bases de ouro, daí aí você, né, se você quer se movimentar com o tornado, você já fica, né, perto do local que vai aparecer, né, que ele vai aparecer ali na sua partida. Enfim, achei uma ideia, né, bem simples, mas bem interessante, não sei se Epic Games vai acabar trazendo isso pro jogo, né, isso faz sentido, mas tem uma coisa importante, né, que um usuário comentou, que é a questão do fator surpresa, né, esse fator surpresa climático, né, também faz muito sentido, tipo, a gente poder ver onde que vai aparecer tornado, a tempestade de raio, não seria tão legal, né, se, tipo, fosse só o fator surpresa, né, tipo, tu tá lá do nada tretando e aparece um tornado do teu lado, tá ligado? Acho que seria até um pouco mais interessante, mas a ideia em si, né, também é bem da hora, né, saber a opinião de vocês, né, comenta se você acha que seria legal, né, que Games colocar em certos personagens essa habilidade da gente poder saber onde que vai aparecer aí um tornado no jogo. Mas, então, é isso, mano, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo, né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, pra você ficar ligado, então, né, que amanhã vai ter atualização, né, como sempre, eu vou estar trazendo todas as novidades o mais rápido possível aqui no canal, como que vai ficar, né, Torres Tortas, se vai voltar a versão original, se vai ter gelo, se vai ter, né, muitas construções ali cobertas de neve ainda, vão ver, né, o que vai acontecer, então fique ligado no canal, né, amanhã, com certeza, vão ter muitos vídeos interessantes, né, inclusive, quem sabe, o dinossauro pode ser liberado já amanhã. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande, né, pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes, e também, né, pra ficar sabendo que amanhã vai ter uma atualização super importante aí no jogo. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui!